E aí, Jô? Tô caderno com você, calma. É, peraí, eu tô te roubando, mano. Baixa a mão, baixa a mão, mano. Tá em choque, é o seguinte, o cara falou que é o seguinte, tá dando a mancada lá na quebrada por quê? Mancada do quê? Você nem me conhece, mano. Mancada com quem? Você não me conhece, mancada com quem, mano? Tá dando a mancada na quebrada por quê, mano? Eu fiquei sabendo, mano, ontem. Você não tava assim ontem lá na vila, dando a mancada, mano? Calma, mano, desculpa, querido. Eu baixo meu te quebe, entendeu? Calma, Delício. Beleza, baby. Desculpa aí, nervosão. Tô caderno com você, cheguei. Opa, que foi, irmão? Que foi o quê? Que foi, amigo? Calma aí, que parada dessa daí que você tá dando a mancada lá na quebrada? Você é louco, dando mancada, cara? Nem te conheço, rapaz. Você é louco, mano? Vem aqui, mano, trocando ideia com você, você tá em choque, mano? Tá louco, maluco? Você é louco, não te conheço? Você falou que você deu a mancada lá na quebrada, mano? Que quebrada, maluco? Nem sou daqui, rapaz. Tá louco, cara? Cara, baixa a bola, mano. Baixa a pano, rapaz. Os caras falaram que você tava assim, ó. Antes, vendo uma cara... E aí, mano? Olha a minha, olha a câmera lá. Pegadinha, mano. Oi, João, meu lindo. João, hoje eu tô assim, pela recatada e do ar. Mata aí. Bem bolada essa pegadinha. Vamos rindo, João. Sabe a porta pra mim, querido? Tá incluso, né? Tudo bem? Boa tarde. Obrigada, viu? Obrigada, querido. Vou colocar aqui, acho que não te atrapalha, não. Ai, menino. Você pode seguir aí o endereço que eu coloquei? Pode ser? É, pode. Mas deixa eu falar, peraí. Ih, moço, você que eu esqueci da minha carteirinha de dinheiro? Agora. Agora, hein? Ah, mas eu não vou ficar com a dívida, não. Vou te pagar de outro jeito, pode ser? Não. Costa o carro. Não, é sério. Não, vou te acertar. Eu vou te acertar, você é casado. Não tem problema, não. Costa o carro. Eu vou te acertar de outro jeito. Não, não, não. Tô fora. Tira a camisa, tira a camisa, gatão. Não vem aqui agora. Não sou caloteira, eu vou te pagar. Entra nesse carro. Entra nesse carro. Não sou caloteira, eu vou pagar. Eu vou pagar. Vai falar? Seu **** tá cansado. Tudo bom? Vai abrir aqui pra mim? Será que ele não vem, tudo bom? Tô atrasada. Vou colocar aqui, será que isso atrapalha? Vou te pôr, né? Vou ter a bolsa aqui, te atrapalha? Não, né? Obrigado, viu? Mano, será que tá trânsito hoje? Olha, não tá muito. Não, né? Não. Ainda bem. Já vou separar o dinheiro. Você acredita que eu esqueci minha bolsinha de dinheiro? Você esqueceu sua bolsa de dinheiro? Você acredita? Mas se conseguir eu posso tá passando o cartão. Ixi, pior que eu tô sem. E agora? Não trouxe mesmo. Sério? Nossa, eu não trouxe. Acho que eu vou ter que pagar de outra forma. Encosta aí. Encosta aqui. Encosta aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha, ó. Fecha o piso. Eu já tô com a boca cheia d'água salivando. Me respeita que sou casado. Me respeita que sou casado. Me respeita que sou casado. Não tem problema. Me respeita que sou casado. Me respeita. Só um pedinho. É só um pedinho. Não, não.